E aí E aí E aí E aí Mec FAMÍLIA uari do sis e eu na casa Não tem que ser um minuto puro Não tem que ser um minuto puro Como é que a família uari do sis e eu na casa É assim pessoal Hoje eu estou aqui agora fora de brincadeira Hoje eu estou aqui para fazer um anúncio De um conteúdo que nós esperamos aí para vocês que a Forsyte responde, nós achamos que tem muita coisa aí que o Pippo gostaria de saber, né, sobre a Forsyte e queixo, só que ainda não tivemos aquela, ou melhor, tem pessoas que não conseguem chegar até nós fazer as perguntas, porque muitos deles já lançaram alguns vídeos e não sei o que, acho que já tivemos em 3 ou 4 vídeos, que o pessoal, tipo, fez um top, né, e não disse realmente o que é que a equipa precisava, o que a equipa realmente tem, então eu acho que isso foi falta de informação, e a falta de interesse de algumas pessoas não chegarem até nós e perguntarem, como é que a equipa dá estruturada, quais são os motivos e coisas, como vocês já sabem, então assim pessoal, nós fizemos um post, estamos aqui no post, nós fizemos o nosso Instagram, onde vocês vão encontrar também o link na descrição, vai ser mais fácil para vocês, é só ir lá, clicarem na cena, vais vos direcionar automaticamente para o nosso post, onde vocês irão meter as vossas perguntas, e nós estaremos no final de semana, então aí, a responder as vossas perguntas, e a pessoa, e dizer também que as perguntas podem ser direcionadas para qualquer membro da equipa, quer sejam os CEOs, managers, editores de vídeo, editores de imagem, jogadores, obviamente, que eu acho que muita gente quer saber sobre isso, inclusive, são estipos da equipa, é basicamente a semana, pessoal, nós vamos estar no final de semana, como já havia dito, vamos a responder as vossas perguntas, então, é pá, esperamos que façam perguntas aí, construtivas, eu sei que vai ter perguntas pertinentes, e vai ter perguntas muito boas, eu sei que vocês vão estar a fazer isso, então pessoal, é basicamente essa cena, era basicamente essa informação, então, é isso, é isso, for sites on top, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí